Olá, para você que nos acompanha, estamos ao vivo às 11 horas e 15 minutos, o programa Ronda da Cidade está começando. De Linhares para todo o Estado, eu quero agradecer muito a sua grande audiência. Eu começo afirmando que três homens foram presos sob a acusação de estupro de vulnerável aqui no município de Linhares. Eles foram levados para a 16ª Regional. Eu tenho agora imagens da 16ª Regional para onde esses homens primeiro foram levados e logo depois foram levados para um presídio lá da Grande Vitória. O detalhe é que esses três homens foram presos através de informações que vinham sendo apuradas pela polícia. Um deles tem 40 anos. Eu acabo de receber aqui a informação que a mãe, uma das mães de uma das vítimas, flagrou a filha sendo estuprada por um dos homens. Olha que coisa incrivelmente brutal que nós estamos relatando aqui no programa Ronda da Cidade. Então, senhores, o negócio é o seguinte, a polícia não para de jeito nenhum. Esse tipo de crime tem acontecido demais aqui na nossa região, só que de um lado tem a polícia também dando o resultado de prisão com apreensão. Então, os homens foram levados para a serra. Chega agora a informação de uma fonte que está sempre nos informando daquilo que acontece na 16ª Regional. E é mais um caso terrível que a gente tem aqui para contar. Eu não tenho detalhes dos depoimentos dos homens, mas eles deram depoimento, já deram depoimento e já foram levados, então, para presídios da Grande Vitória. É isso aí. Agora é esperar que as investigações sejam finalizadas. É assim que começa o programa de hoje no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Trazendo informações, daqui a pouco eu vou falar sobre uma venda de entorpecentes que era feita aqui no município de Linhares através de uma rede social. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Nós temos aí, né, essa informação. Tem gente que parece que não esquenta com a polícia e acha, talvez, que a polícia está de olhos vendados. Vender entorpecentes nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Charles Veículos tem o veículo que você está precisando, aliás, vai hoje em Charles Veículos. Fica no bairro Shell, tem veículos novos, seminovos, tudo isso esperando por você. Aliás, sabe a entrada? Lá você pode dividir em 48 vezes. Vale a pena aproveitar. Pode utilizar também essa moto sua que você está querendo trocar num carro. Tem negócio em Charles Veículos. Os telefones dos vendedores aparecendo na sua tela. É isso aí. Charles Veículos no Ronda da Cidade. Gente, a polícia prendeu um jovem. Ele tem 26 anos, inclusive. Conversei com uma fonte antes de vir para cá e ela me informou. 26 anos. Que resolveu ganhar um dinheiro fácil. Ele estava vendendo drogas nas redes sociais. No WhatsApp. Vamos lá. Foi através do telefone 181, hein? E funcionou bem. Hoje eu conversei com o Edival Santana, que é do Concel, e ele comemorava esse resultado. Porque o Concel é um grande incentivador da boa utilização do telefone 181. Olha ele aparecendo na tela aí, ó. W.O. é o apelido. Apelido desse rapaz que aparece na nossa tela. Ele estava praticamente com a lojinha funcionando. O problema dessa lojinha, o problema, é que era de venda de droga, não é? E não pode. Não é um comércio liberado aqui para a nossa região. E ele acabou sendo flagrado no bairro Shell quando estava ainda andando ali com a sua esposa. Ah, o nome dele aqui, a fonte me informa. Wesley de Oliveira. Vulgo W.O. Que foi encontrado pelas ruas do bairro Shell. Ele tinha um local, uma casa, que estava no bairro Shell, localizada ali no bairro Shell. A polícia perguntou para ele onde estava a chave para ter acesso a esse imóvel. Ele, num primeiro momento, não sabia informar muita coisa. Mas, logo depois, a chave foi encontrada. A polícia foi lá. Tinha droga no teto do banheiro, debaixo do fogão e diversos outros locais. Lá na casa onde estava funcionando uma verdadeira loja de venda de entorpecentes. Deu cadeia, portanto. Esse rapaz foi levado para a 16ª Regional. Em depoimento, ele preferiu ficar calado e estava ao lado do advogado dele. É uma prerrogativa. É um direito de todo mundo que vai preso. Ele pode ficar calado para não produzir prova contra si. E depois, responder a processo. É isso aí. Abre câmera frontal que eu quero saber como está o tempo aqui no município de Linhares. Veja essa imagem que nós temos para você que está ligado no programa Ronda da Cidade. 33 graus de temperatura agora, com sensação térmica de 41. Olha isso. 41 graus da praia, da lagoa. É isso aí. E o calorão promete, promete muito nesta quinta-feira. Já se avizinha um final de semana. E essa previsão aí de calorão, ela vai ficar ainda maior. Porque se agora, eu estou falando das 11 horas e 21 minutos, nosso programa é ao vivo. Desse calorão de 41 graus, nessa hora, imagine quando chegar no pico, que é às 13 horas, às 14 horas. É isso. É muita água. Tem que hidratar o corpo. Tem que cuidar da saúde. Falando nisso, a epidemia de dengue trouxe um aumento na procura por repelentes nas farmácias aqui da cidade de Linhares. Para essa informação, eu vou acionar a Luana Santos. Ela tem informações. Vamos saber. Para se livrar de picadas de insetos, uma opção é o uso de repelentes. A recomendação para crianças e gestantes, por exemplo, é bem comum. É bem esporádica, assim, né? Normalmente é um caso ou outro, assim, porque o pessoal às vezes usa mais para quando vai para a roça, né? Numa ocasião mais específica. Normalmente não é uma venda muito alta. Ou para grávidas, né? Que já tem a tendência de estar usando. No geral, assim, o público não tem uma procura tão grande quanto está tendo agora, né? A forte demanda por esses produtos não é de hoje. Mas nos últimos meses, as vendas tiveram um boom. Em períodos normais, é comum a venda de repelentes. Mas com esse surto de dengue que nós estamos enfrentando, as prateleiras das farmácias estão assim, quase vazias. Consumo, se você precisar de um aqui hoje, não vai nem ter, porque já tem que esperar chegar. Aumentou o consumo. A demanda cresceu bastante, né? Gente procurando, às vezes, até levar mais quantidade, né? Para garantir, né? E prevenir a família toda, né? O pessoal está procurando muito também para levar para as escolas, que o pessoal já está fazendo a recomendação, né? Para levar para as crianças. Alguns desses produtos costumam ter uma especificação diferente. Por isso, antes da compra, é importante ficar atento a esse detalhe. Para a criança, ele tem uma fórmula mais específica. Algumas marcas desenvolvem aquele que pode ser usado tanto pela criança quanto pelo adulto, né? Mas alguns já são mais específicos assim. Outra demanda que teve um aumento foi de medicamentos para tratar a doença. medicamentos antitérmicos e até mesmo o soro oral, né? Porque a dengue, ela é tratada com bastante hidratação, ou seja, bastante líquido antitérmico, né? Que pode ser o paracetamol ou a dipirona e repouso. A prevenção continua sendo a principal arma para combater a dengue. Se você está com dengue hoje, passa repelente. Porque se o mosquito vier e te picar, pode se contaminar o mosquito e passar para outra pessoa. Então, assim, não tem jeito. Nós temos que prevenir. Com relação a repelente, eu quero agradecer a farmácia auxiliadora que nos atendeu, atendeu a nossa reportagem. Você viu lá, né? Prateleira vazia em relação a repelente. É bom ter em casa, principalmente para a proteção de crianças. Gente, intervalo comercial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos já já com outras informações no seu verdadeiro Jornal da Hora do Almoço. Fique ligado. Voltamos já. Gente, eu vou trazer informações daqui a pouco. Eu quero deixar claro o seguinte. Antes de trazer, o Douglas está preparando ali. Eu amo os animais, viu? Eu amo os animais. Mas tem três rolinhas no bairro Movelar que elas criaram um ninho em cima de uma antena cujo telespectador é nosso aqui da TV Sim. Eu vou mostrar daqui a pouco. Diz que está dando uma interferência no sinal lá. Mas o telespectador consegue ainda nos assistir. A gente vai mostrar daqui a pouco. Deixa eu falar de Água Azul Piscinas. Atenção. Água Azul Piscinas tem a piscina que você está precisando colocar na sua casa. Aproveite. Olha só. Tem promoções em piscinas que eu quero trazer aqui para você. Mas antes, 25 anos de garantia de Água Azul Piscinas. Tem produtos em manutenção. Tem tudo isso esperando por você. Mergulhos incríveis. Você pode dar em Água Azul Piscinas. Fica na Samuel Batista Cruz. Telefones aí, ó. Aparecendo na sua tela. Coloca aquela planilha dos preços. A primeira piscina já chama logo a atenção. Piscina, cadê? Coloca lá de novo. Oito por um e quarenta. É o tamanho dela. De vinte e dois e oitocentos e noventa por dezenove e novecentos. Aproveite. É da linha Florenza, não é? Então é isso. Um abraço para todos aí da Água Azul Piscinas. Suspeito de fazer ameaças no Santa Cruz. Foi identificado. Ele tinha mandado de prisão em aberto. E após não retornar de uma saídinha da prisão, ele acabou fazendo algumas ameaças. Então coloca na tela aí para a gente saber quem é. Meu Deus do céu. E é um jovem que poderia estar fazendo muita coisa. Menos, menos fazer ameaças. E ele acabou expondo armas, inclusive. Nós mostramos aqui no programa Ronda da Cidade. O autor então foi identificado como Jean Pereira Dionisia, de dezenove anos. Ele atende pelo apelido de Bife. Bife está preso agora, hein? E vai ter que se explicar às autoridades que arma é essa. Que história é essa. Segundo a polícia civil, é ele quem aparece exibindo essa arma aí, ó. Que eu acabo de mostrar. E diz o seguinte, ó. Demorei, mas estou de volta. Estou na minha força máxima. Vou pular dentro das casas, matar todo mundo, homem e mulher. Depois disso, moradores ficaram assustados no Santa Cruz e mantiveram contato com a polícia, que rapidamente identificou Bife, que está preso. Agora vai ter que explicar que história é essa. Que vontade de matar é essa? E detalhe, ele evadiu-se do sistema depois de uma saidinha. E é exatamente desse sistema da saidinha que eu quero trazer detalhes aqui. Gente, tem muita gente que utiliza bem a saidinha. Tem muita advogada aqui. Teve um advogado que me ligou e disse, Joséias, a saidinha não é um mau negócio. E eu também acho que não. Agora tem gente que usa para o mau. Veja. E aí faz de refém a sociedade. Aí é que está o grande problema. É por isso que os senadores estão votando o fim da saidinha. Os deputados estão votando o fim da saidinha. É isso. É isso que acontece. Usam o mau. E aí depois muita gente acaba pagando o pato. Gente que não deve. Mas tem muita gente que acaba usando o mau a saidinha. Deixa eu falar de uma operação que aconteceu. Nessa câmera aqui, hoje de manhã, teve a Operação Sentinela no município de Linhares. E eu já tenho alguns resultados da Operação Sentinela. Atenção, coloque na tela. Porque teve apreensão, inclusive apreensão de droga. Olha isso aí. Quero agradecer a nossa justa Polícia Militar, que já nos informou aqui. Várias apreensões foram feitas nessa operação. Cumprimento que foi em desfavor de uma pessoa dentro dessa Operação Sentinela. E essa pessoa que eu estou relatando aqui, estava no bairro Aviso. É do bairro Aviso esse resultado aí que eu estou mostrando. Atenção, moradores do bairro Aviso. A polícia passou por aí. Passou com equipe Canove, serviço reservado. Operação Sentinela, portanto. Luan Chaves da Silva acabou sendo preso. Ele tinha bastante droga, como a gente está mostrando aí. Um tablet pesando 500 gramas, um pesando 430 de maconha, tinha pistola de Airsoft, um pedaço grande de cocaína e um monte de outras coisas que caracterizavam comércio de droga, tráfico de droga. E a polícia acabou levando, portanto, para a cadeia. É mais um que é informado aqui no Ronda, no imediatismo que nós temos. TV, nós temos. Estudo para identificar a predisposição genética relacionadas à Covid-19. Está, inclusive, em evidência. Tem outras informações desse caso que eu vou trazer agora. Luciano Scarpatti é quem vai trazer informações? Vamos saber. Foram três anos de pandemia e muitas incertezas. A Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, fez milhares de vítimas em todo o mundo. No entanto, esta doença, apesar das vacinas e no avanço em seu tratamento, continua causando transtornos para muita gente. Você já deve ter conhecido alguém que foi diagnosticado com Covid-19 reclamar das sequelas que ficaram por semanas, às vezes meses e até anos. Esta sequela prolongada é chamada na medicina de Covid-longa. A professora e pesquisadora do Núcleo de Genética Humana e Molecular da UFIS explica. A Covid-longa aparece em pessoas com histórico de infecção pelo coronavírus. Então, a pessoa passa a desenvolver esses sintomas após essa fase aguda, os três meses. Então, após três meses de infecção. E esses sintomas, eles perduram por mais dois meses. Então, são sintomas diversos, como aqueles clássicos que a gente já está acostumado, como, por exemplo, perda de olfato e paladar. Mas existem vários outros. Por conta disso, está sendo desenvolvido aqui na UFIS um estudo desta Covid-19 prolongada. Esse estudo a gente está desenvolvendo aqui no Núcleo de Genética Humana e Molecular da UFIS. E ele é intitulado A Genética da Covid-Longa. E é muito importante porque justamente a gente vai desenvolver um teste genético com o objetivo de verificar quais pessoas têm uma predisposição, uma suscetibilidade a ter a Covid-19 longa ou não, né? Ou uma proteção. A pesquisa é importante, já que muita gente pode ter estas sequelas sem saber que está com a Covid-19 prolongada, o que dificulta o tratamento adequado. Isso é muito importante, né? Porque você tem que saber realmente diagnosticar essa Covid-19 longa para tratar corretamente. Então a gente tem que entender a doença, né? Para saber como melhor tratar para as pessoas terem uma qualidade de vida pós-pandemia. Lembrando que os sintomas não podem ser confundidos com outras doenças. Esse sintoma persistente, ele tem que ser um sintoma que não seja explicado por um outro tipo de doença que a pessoa tenha. Então isso é bem importante, né? Então aparecem esses sintomas e persistem. E como eu falei, atrapalha a vida da pessoa e não tem um outro diagnóstico para outras doenças que a pessoa possa ter. Este estudo, desenvolvido pelo Núcleo de Genética Humana e Molecular, deve ficar pronto ainda este ano. Além disso, um livro sobre a Covid-19 longa também será publicado. Um trabalho desenvolvido com várias parcerias e pioneiro no país. É um projeto grande, né? A gente teve aprovação do CNPq no edital nacional. A gente ficou entre os 20 melhores grupos de pesquisa do país. E a gente tem vários parceiros aqui no estado e fora do estado. Porque a gente está lidando com genética complexa, que é um assunto novo no Brasil e no mundo. Então a gente está sendo muito pioneiro também nessa área. E isso vai ser um ganho muito grande para o estado do Espírito Santo também. Muito bem, é isso aí. Covid, muita gente ainda reclama que as sequelas acabaram se prolongando. Tem muita gente que sente os efeitos ainda da Covid-19 e ainda hoje tem. Câmeras, abre lá para mim, quilômetro 144, imagem ao vivo. Olha o calorão, dá para perceber daqui. Se bem que aqui nós estamos na temperatura bem agradável, ar-condicionado bombando. Mas lá fora, 41 graus, aumentou agora, 42 graus de sensação térmica. Eu estou falando de 42 graus de sensação térmica. Imagem da BR-101, do nosso corredor principal, é isso aí. Eu vou chamar mais um intervalo comercial. Agora antes, deixa eu atender a Elisângela. Elisângela do bairro Movelá, sinta-se abraçada. Obrigado pelo carinho. A Elisângela disse que teve uma interferência no sinal da TV Sim. Quase atrapalharam lá. Aí ela descobriu. Olha isso aí. Olha o que estava atrapalhando o sinal do Honda lá na casa da Elisângela. São rolinhas, viu gente? São pombas, não são rolinhas. Conheço bem, conheço bem. Da minha época de infância, claro. Também sou menino da roça. É isso aí. E elas fizeram ninho em cima da antena. Olha que bacana, que bonita. A imagem da natureza que sempre impressiona. Agora não vão atrapalhar o Honda não, viu gente? Não vão atrapalhar não, viu? Isso. Rolinha. Muito bem. Deixa eu falar de casa nova. Casa nova é um material de construção. Tem da base ao acabamento. Esperando por você no Centro Comercial Gaivotas. Vale a pena aproveitar, hein? Centro Comercial Gaivotas. Esperando por você. Então passe por lá. Passe por lá para você aproveitar. Aliás, eu preciso falar aqui da Dona Penha, a mãe do Nen Goltara. A mãe do Nen Goltara está lá assistindo o Honda, não é? E ela não deixa de nos assistir. Ô Dona Penha, sinta-se abraçada por esse apresentador. O Zezinho da D12 também está ligado aqui. É cliente lá de casa nova, atendeu o nosso convite. Você chegando lá, pode dizer para o Nen Goltara. Ô Zezinho pediu para vir aqui, porque tem os melhores preços, as melhores condições. Intervalo Comercial, volto daqui a pouco com outras notícias. Volto já. Penha Comim está no bairro Interlags. Ela está dizendo aqui que tem, nós falamos agora há pouco, de sequelas prolongadas no caso de quem já pegou Covid. E ela está dizendo que ela tem, sente até hoje, inclusive. E muitas pessoas no estado, não é? Covid, a gente precisa ainda se preocupar com ela, sim. Embora o momento seja maior, de mais gravidade ainda para a dengue, que é exatamente o que a gente também já trouxe. Hoje é dia D lá no supermercado Chaves, é isso? Ah, daqui a pouco a gente vai mostrar. O dia D no supermercado Chaves. Tem ofertas incríveis no supermercado Chaves, valendo para hoje. É o dia mais barato do mês. Já, já, eu vou mostrar. São Mateus, hein? Aparador de grama pega fogo em campo de futebol. Daqui a pouco nós vamos trazer São Mateus. É isso, gente? Então vamos falar de Bebedouro agora ou São Mateus. Me digam, agora São Mateus? Hã? Então vamos lá? São Mateus na nossa tela. É isso aí. Jota Barbosa, quem vai contar todas as informações. Me conta, Jota. Olá, José Asfarias, amigos e linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. A gente vai com um giro de notícias das últimas horas aqui da nossa região. Além de apreensão de armas e drogas em Conceição na Barra, também em Guriri, através de denúncias anônimas, a polícia militar tem trabalhado nesse sentido e muitas pessoas têm denunciado. E a polícia tem, inclusive, indo nessas denúncias, o local dessas denúncias, e conseguindo apreender armas e drogas. Mas tem um giro de notícias porque tem orçada humana que foi encontrada também por populares. Vamos conferir. A polícia militar prendeu um homem acusado de traficar no balneário de Guriri. O flagrante aconteceu quando o suspeito foi abordado em seu veículo. Com ele, foram apreendidas duas balanças de precisão, dois tabletes de pasta base de cocaína, um simulacro de pistola, um kit conversor de pistola para alongamento, 16 munições intactas calibre 9mm e três munições calibre 380. Permanece sem identificação no Serviço Médico Legal de Linhares, um cadáver encontrado na manhã de domingo, no quilômetro 23, zona rural de São Mateus. A polícia aguarda laudo científico que possa identificar a causa da morte. Em Conceição da Barra, o registro foi na comunidade de Água Preta. Populares acionaram a PM após encontrar uma ossada humana no meio da plantação de eucalipto. A perícia foi acionada, mas, como no primeiro caso, não foi possível a identificação. Usuário indica onde comprou droga e traficante foge da ação policial. A ocorrência foi registrada por policiais da Força Tática no Balneário de Guriri, após a abordagem do usuário. O traficante conseguiu fugir, tomando rumo ignorado. O caso segue sendo investigado. Meu amigo Zé e os amigos de Linhares, essas são as informações aqui da região. A gente chama atenção para as duas ossadas humanas encontradas em dias diferentes. Uma em São Mateus e outra em Conceição da Barra, sempre meio à plantação de eucalipto. A polícia, essas duas ossadas foram encaminhadas para a polícia científica. Não há informações. E você pode contribuir, pode ajudar, através do Disque Denúncia 181. É isso mesmo, viu? 181, 10 informações para a polícia investigar crimes, desvendar também crimes. A parte da sociedade é importante também. Com isso, encerramos a nossa participação aqui de São Mateus. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Jota, obrigado. Valeu. Dê um abraço a todos aí de São Mateus, da nossa equipe de reportagem. É isso. Deixa eu falar agora. Daqui a pouco eu vou falar do aparador de grama. Preparem aí. Supermercado Chaves. Tem ofertas, tem promoções, valendo para hoje. Aliás, olha o que eu falei. Dia D. É o dia mais barato do mês. Então, pega o seu carro aí, você que está fora do barco canivete. Vai lá para o Chaves para você fazer compras e aproveitar esse dia inteiro. Peito e capa de chão de dentro. Entrou no combo de promoções do dia mais barato do mês. É isso aí. Deixa eu mostrar agora o aparador de grama que pegou fogo em um campo de futebol de bebedouro. Tem imagem, tem informações. Olha isso aí. Que isso, cara. Rapaz, e esse aparador de grama é dos grandes, hein? E acabou pegando fogo. Foi necessário ter ali o corpo de bombeiros, exatamente para debelar as chamas que acabaram tomando conta, tomando conta ali de parte do campo de futebol. Canto do campo de futebol. Eu já estive aí várias vezes. É um lugar bem agradável que a comunidade aí de bebedouro utiliza muito bem. Isso é muito bom. Agora, teve essa, né? Para resolver. Essa grama vai precisar de atenção especial e buscar um outro aparador de grama. Que esse aí foi. É isso. Tem imagem da prisão de um rapaz que estava vendendo drogas pela internet no bairro Shell. Coloca na tela para mim. Foi o momento em que a polícia, olha, a polícia estava saindo para cumprir essa prisão importante. Polícia deixando aí as dependências da polícia civil aqui no bairro Shell. Aliás, no Três Barras. E ela se desloca até o bairro Shell, exatamente Três Barras para o bairro Shell. Quando esse rapaz acaba sendo levado para lá. Agora, me informaram que esse momento aí é quando ele acaba deixando a delegacia. Já estava tomando rumos do presídio. E esse é o momento. Esse é o momento que ele é levado. Então, a informação da fonte aqui é correta. É essa aí. Não deu, né? Rapaz estava vendendo drogas nas redes sociais. A polícia descobriu. Houve denúncia através do telefone 181. Agora, vai ter que responder a um inquérito. É isso. Daqui a pouco de volta com outras informações do Ronda da Cidade. Não sai daí, voltamos já. Chegando agora com informações, ontem eu conversei com o Rogerinho do Rogerinho Gás. E ele confirmou parceria aqui com o Ronda da Cidade e disse o seguinte, ó, sorteio do gás vai continuar toda sexta-feira para quem quer ganhar um gás. O Vagno, lá do bairro Aviso, ele já mandou aqui para mim, ó, quero ganhar o gás. Já está concorrendo, viu, Vagno? É isso aí. Como é que você vai fazer? É só entrar no aplicativo Rogerinho Gás, printa a tela e manda para nós. Vai estar concorrendo, viu, querido? É isso aí. Na manhã de hoje aconteceu em Linhares um evento, o evento Qual é a Sena Brasil? Esse evento falou sobre tecnologia, sobre inovação e também sustentabilidade. Vamos trazer detalhes agora no Ronda. Inovação, tecnologia e sustentabilidade foram temas de mais uma edição do Qual é a Sena Brasil? Que reuniu empresários e autoridades públicas na manhã desta quinta-feira em Linhares. A gente vai tratar aqui, são um dos principais problemas enfrentados pelo Brasil hoje, né, que é o chamado custo Brasil. Quais são as ações que os empresários e políticos devem fazer para que a gente possa enfrentar uma agenda que é desafiadora, mas que vai fazer com que o Estado e que o Brasil prospere e cresça ainda mais. É sempre bom estar discutindo assuntos que são de suma importância, não só para Linhares, também para o Estado, Brasil como um todo. E isso gera um debate qualificado, que põe em perspectiva as questões econômicas, as questões sociais, enfim, tudo aquilo que é significativo para que a gente tenha um município cada dia melhor. A gente precisa de implantar práticas que sejam cérebros, que contemplem ações positivas no desenvolvimento, para geração de oportunidade e renda para as pessoas. Mas o principal fator, o principal fator de todo o ambiente de inovação é trazer bem-estar, é trazer sustentabilidade para a vida das pessoas. Trazendo esses temas para o cenário do município, onde o crescimento empresarial e econômico tem sido exponencial, as empresas e instituições precisam adotar essas práticas se quiserem alcançar um futuro mais promissor. A gente precisa de uma série de instrumentos para favorecer novos ambientes de negócio, como as startups, como a inovação, desde a desburocratização, desde os sistemas inteligentes de gestão pública, como na área da saúde, como nos processos administrativos de licenciamento ambiental, por exemplo. Isso gera um network, qualificação profissional. A gente precisa de qualificar o Linharense, de fato, para que essas grandes empresas, esses grandes arranjos, usam essa mão de obra daqui. Não tragam mão de obra de fora, mão de obra que vem e depois volta. Essa mão de obra inteligente, forte, expressiva economicamente, precisa ficar aqui. O mercado e toda a parte de tecnologia e inovação é inovação e mudanças todo dia. Então, acredito que as empresas têm buscado essas novas conexões. O Hub é um exemplo forte disso, que conecta várias empresas, troca experiências. Até os pequenos negócios têm buscado inovar em suas ações. O que antes se limitava às quatro paredes de uma loja, hoje vai além. O empresariado que vem aqui participar, não só o empresariado grande, aquele que está iniciando, principalmente, o aprendizado é muito forte. Então, o que falta realmente é darmos as mãos e sermos empresários unidos. E isso se aplica em todos os âmbitos. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, destacou as inovações que hoje o município está adotando. A gente tem feito a parte que cabe ao setor público, que é estimular, né? Trazendo novas tecnologias, não só para a prefeitura, mas também tendo acesso, por exemplo, aos alunos da rede pública, né? Os alunos estão tendo acesso a tablets, podendo pesquisar, se inteirando mais dessa nova forma da gente fazer conexão com o mundo. A discussão de assuntos relevantes como esses e as trocas de experiências são fundamentais para caminhar em direção às tendências e inovações que moldarão o futuro. Colocar pessoas boas no mesmo ambiente, né? Para que elas possam compartilhar conhecimento, compartilhar suas dores. Acelera, sim, o processo de aprendizado, o processo de aprendizagem, né? E faz com que a gente cresça ainda mais. Muito bem. Estou indo para o rádio agora. Me acompanhe lá, Rádio 106.1, no programa Ronda da Cidade, aqui na TV. Eu volto amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri